Meu bem! Hoje o vídeo tá muito fofinho, vamos falar de produtinhos de bebês, a linha bebês da abelha rainha Então se você gosta, se você quer saber um pouquinho sobre esses produtinhos, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, minha vida Você que tá conhecendo a abelha rainha, tá aí ainda se encontrando nos produtos, atrás de resenha, atrás de informações, atrás de novidades Então se inscreve, fica nesse canal, porque aqui tem de tudo da abelha rainha que você quiser, tá bom? Bora fazer a resenha super fofa Peguei a revista aqui, que é esse ciclo aqui, com essa capa E gente, lá na página 120 e 121 é só o que tem, que é a linha Doce Infância Olha que coisa mais fofa, cara Gente, eu amo tudo que é de bebê, porque eu sou apaixonada por bebês Eu não posso ver uma bebezinha que eu já quero pegar, que eu já quero brincar, que eu já quero cuidar Eu tenho muita paciência, eu amo tudo que é de bebês A Neia mandou pra gente aqui um kit de uma linha de bebês, que essa linha eu vou guardar pra minha sobrinha, Julieta Valentina Ela mora em Portugal, mas ela vai estar vindo agora no final do ano e eu vou dar pra ela esse kit aqui Vamos saber um pouquinho, olha, cheirinha de infância, diversão e cuidado Aí nós temos delcolônia para meninos, delcolônia para meninas Temos também o shampoo, condicionador, creme de pentear, de tutti-frutti Ai, imagina o cheirinho, gente E o shampoo dois em um, né, que é shampoo e condicionador Aí fala aqui, ó, fórmulas suaves com estratos naturais Que deixam os cabelos macios, brilhosos, hidratados e fáceis de pentear Não agridem os olhos e possuem agradáveis fragrâncias Livres de parabéns e ele também é um produto vegano com ação hipoalergênica Ai, que delícia! A hora do banho ainda mais divertido para os nenéns Olha, gente, coisa mais fofa aqui, ó Aqui a sapadeira Vamos ver o que a Neia mandou Ela mandou pra gente aqui o shampoo e condicionador dois em um Eu vou testar com vocês aqui mais fragrância, textura Ai, quando minha sobrinha chegar, que ela vier pro Brasil, que ela passar por aqui Eu faço um banhinha com ela E ai eu falo pra vocês o que eu achei nela, né A embalagem é assim, toda coloridinha, toda linda, olha Bem de bebezinho Vem 200ml, que eu acho bem bacana, ó Vem bastante produto aqui dentro, né Shampoo e condicionador dois em um, Marshmallow Foi desenvolvido para proporcionar força e nutrição Para realçar o brilho e deixar os fios macios, perfumados, cheios de vida Enquanto lava e condiciona do jeitinho que seu filho merece Promove uma gratação diária e acaba com frizz É hipoalergênico e ainda tem um cheirinho delicioso Vamos ver como é que é o cheirinho dele Fala que é de marshmallow Ai, que delícia, gente Doce, doce, doce Cheirinho de marshmallow mesmo Imagina o cabelinho cheiroso Ai, que delícia Vocês tem bebê? Comenta aqui embaixo quem é que tem um bebezinho em casa Ó, a textura dele é assim, ó Tá vendo? Deixa eu baixar um pouquinho a luz Ó Uma texturinha assim, olha Ai, gente, é muito cheiroso Muito gostoso Então esse é o shampoo e condicionador, né Dois em um, muito cheirosinho Deve fazer uma espuminha muito boa Aí ela mandou também Vamos ver o que é isso Sabonete líquido Ai, que gostoso Sabonete líquido, hora da soneta Hora da soneta Eu lembro que quando as meninas eram bebês A Emily e a Ellen Eu usava aquela linha Johnson, hora do sono Eu usava tudo, gente Usava o shampoo, o sabonete Sabonete líquido, né Usava o creme de corpo Usava tudo, hora do sono Que era muito cheirosinho E tem esse também Doce Infância, hora do sono Esse daqui é o sabonete líquido Vamos ver o cheirinho dele também Ai, que cheirinho de bebezinho Hum, que delícia As varganças são diferentes, sabe Uma da outra A mesma coisa, não Ai, gente, que delícia Já quero testar na Valentina Vou colocar um pouquinho aqui Pra gente ver a textura dele Ele é bem transparente, olha Esse aqui é o sabonete líquido Transparente Muito cheirosinho Ai, que coisa memorida Tô tão ansiosa No vídeo da minha sobrinha Eu vou achar uma foto dela aqui, ó Olha que coisa mais gotosa, gente Olha que coisa mais gostosa Eu não vejo a hora da minha irmã Chegar aqui pra dar uma amassada Na Julieta Porque ela é muito fofa E nós temos aqui também A Delcolônia Que é tanto pra menino Quanto pra meninas, tá Meninos e meninas Isso aqui, ó Doce Infância, Delcolônia Menino e menina Dá pros dois usar Olha só, assim É esse verdinho Vamos borrifar aqui Pra gente ver o cheirinho Ai, gente, que cheiroso Mas não parece perfume de criança? Não, não parece perfume de criança, gente Nossa, mas é muito gostoso Mas não parece perfume de bebê Mas é muito leve Sabe? Assim, leve que eu falo assim É, não tem álcool Sabe? Não sinto álcool nele Mas ele não tem cheirinho De bebezinho, sabe? Nossa, mas é uma delícia Acho que até eu usaria isso daqui Até eu usaria Muito gostoso, gente Vamos ver se tem idade aqui Não fala de idade Não fala de nada, ó Fuma e desodoriza a pele corporal Só fala isso Mas ele é muito cheirosinho, gente Muito cheirosinho Até eu usaria Mas ele não tem álcool Não, não tem álcool Eu não sinto álcool Sabe aquele geladinho do álcool? Não sinto Ele não tem álcool, não Muito gostoso esse daqui Mas muito gostoso mesmo Adorei Esse daqui, ó Tem cheirinho de bebê Esse daqui, ó Cheirinho de bebezinho Mas esse eu já não achei Que era tão bebezinho, não Tem cheirinho de perfume mesmo, sabe? Ai, eu gostei Cheio uma delícia E por último que temos aqui É o hidratante corporal Hora do sono também Hora da soneca Olha só Ih, que gostoso Olha, pessoal, gente Toma um banhinho Aí passa um creminho E depois o perfume vai dormir Ai, que delícia Olha, gente Vem 200ml, ó Bastante produto também E ele é hipoalergênico Sem corante Dermatologicamente testado Tá bom? Hidrata e nutre a pele da criança Com uma fragrância gostosa e delicada Proporcionando sensação de bem-estar Na hora da soneca Ai, que lindo Esse daqui é pra usar A partir dos 3 anos Tá? A partir dos... É isso mesmo? Ah, gente Ela não vai usar, então? Ó Restrição de uso Produto indicado para a criança A partir de 3 anos Ué Fiquei chateada agora Deixa eu ver o perfume Esse também tem isso Pera Não, o perfume não fala nada O perfume não fala nada, nada, nada Pode usar o perfume normalmente Ou no meu sabonete Também A partir de 3 anos O sabor... Gente E a Goss Sabe vai fazer mal se eu passar nela? Se eu usar nela Esse daqui A gente vai fazer um ano Você acha que faz mal nela? Eu já não lembro mais de nada, gente Juro pra vocês Produto indicado para a criança A partir de 3 anos Deve ser aplicado exclusivamente Por um adulto Será que ela não pode usar? Gente Eu fiquei chateada Comenta aí Se não tem problema Não ela usar E o 2 em 1 Também tem isso? Não O 2 em 1 também não fala nada, tá? Mas que pode usar em qualquer criança Vamos aqui testar o creme Vamos ver se ele é cheirosinho Só fiquei bolada Com esse negócio da idade Mas vocês comentam aqui Se tem problema eu usar nela Ou se não tem problema nenhum Olha O creminho ele é bem consistente Bem consistente O creminho de corpo Ai que cheiroso Ai que cheirosinho Esse que tem cheiro de bebê Esse tem cheirinho de nenê Ai que gostoso Cheiro de bebê Muito gostoso Ah gente Eu quero usar na Valentina Será que eu não vou poder usar? Tô bolada Tô Eu quero testar nela com vocês Gravar um vídeo Olha Que cheiroso Gente Que lindo de nenê Nossa que é uma delícia Todas as fragrâncias dessa linha É muito gostosa Muito boa Principalmente esse perfume Porque ele não tem tanto cheiro de bebê Sabe? Então dá pra usar até assim Até 8 anos Sabe? Até 9 anos Dá pra usar Porque ele não tem cheiro de bebê Mas todos eles são muito cheirosinhos Eu amei a consistência também De todos eles Tô doida pra usar Alguma criança gente Ai eu quero testar na Valentina Comentem embaixo Se você acha que tem problema Ou se não E comentem também Se vocês já tem Se vocês já usam Qual a idade do bebê de vocês Que tão usando Tavam pra minha judéia Porque eu não lembro de mais nada Gente Já faz 11 anos Que eu não tenho mais bebê em casa E mudou tanta coisa né Tanta coisa mudou De lá pra cá Então comentem bastante aí Todo esse vídeo fofo Eu amei né Muito obrigada por essa linha Eu tô apaixonada na fragrância Apaixonada na textura Apaixonada nas embalagens Que também é muito fofinha Muito ansiosa pra usar A Neia tem todos esses produtos A pronta entrega Tá? Você queira comprar aí a linha Tá aqui embaixo na descrição Os contatos A Neia é distribuidora Ela tem de toda a região De Guarulhos São Miguel Paulista Aí também tem A Santia Multimarca Junto com ela Que entrega em todas as estações De trens e metrões De São Paulo Então se vocês querem Diferir esse kit fofo Só chamar a Neia distribuidora Ela é tanto distribuidora Quanto revendedora Caso você quer revender Você também consegue aí Conversar com ela sobre isso Tá bom? Ou se você quiser comprar Ela tem tudo a pronta entrega Tá tudo aqui embaixo na descrição Os contatos dessas lindas Deixe o like do amor Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Vai no meu Instagram também Ela tem um destaque Cheio de videozinhos Da Abelha Rainha Com várias dicas Várias conversas Mais de papo Sobre a marca Sobre os produtos E pronto Meu amor Um beijo Nesse coração lindo Da minha vida E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Semana começando Cheio de coisa boa Te espero Tá bom? Beijão E até lá